Fala pessoal, tudo bem? Eduardo da Rossi aqui e hoje vou estar mostrando pra vocês a nossa nova linha de canivetes que a gente está agregando aí no nosso portfólio, tá bom? Vem comigo então que eu vou te contar todos os detalhes. Pois bem, conforme vocês já sabem, em 2023 a gente vem expandindo a nossa linha de produtos. E uma das áreas que a gente entrou foi a parte de cutelaria, com algumas linhas de canivetes. Hoje a gente tem uma linha da QSP, que é uma marca conhecida internacionalmente, que até agora eu estou indo lá para o Short Show em Las Vegas e vou estar me encontrando com esse pessoal dessa marca. Além disso, a gente trouxe também uma linha da Rossi, a série Amadeu Rossi, que é uma linha de canivetes de altíssimo padrão. A linha Amadeu Rossi utiliza materiais muito nobres para sua confecção. Por exemplo, na lâmina utiliza-se o aço D2, entre outros, dependendo do modelo, que eu já expliquei naquele outro vídeo. O cabo também é utilizado micarta ou G10, também dependendo do modelo. E aqui nós temos a linha Rossi de canivetes com um custo-benefício maior e que vão proporcionar uma performance sem igual, independente da atividade que vocês forem escolher no seu dia a dia. A gente tem aqui oito modelos e eu vou estar mostrando cada um deles para vocês no detalhe. Beleza? Vamos começar então por eles. Começando então pelo nosso primeiro canivete, o canivete coral, do qual seu código é o F279-3. Como vocês podem ver, um canivete muito bonito, um design muito legal também, pode ver que ele é vazado aqui no meio. Ele tem também esses detalhes em vermelho, que dá um ar de canivete mais moderno, digamos assim. É um canivete extremamente resistente. Na verdade, todos esses aqui são canivetes extremamente resistentes, lembrando que a gente tem uma faca aqui no meio. Todos eles também são confeccionados no aço 420, que é um aço extremamente conhecido pela sua durabilidade e resistência também a corrosão. Então vocês vão poder estar utilizando ele por muito tempo sem ter que reafiar ele. O fio dele já, de fato, que é muito bom. Lembrando que o sistema de travamento dele é o liner lock, que é essa trava aqui no meio dele. Ele não é rolamentado que nem os outros canivetes da linha Madeo Rossi, porém ele tem um custo bem mais em conta. E também o tipo de abertura flipper, que é essa saliência aqui atrás. É um canivete, como eu falei, bem bonito. É muito resistente também, pode ver que ele não tem folga nenhuma na lâmina dele. Isso é muito importante. Possui também, aqui na parte de trás, um clipe para colocar no bolso. Possui também essa lâmina aqui, que o pessoal utiliza bastante para cortar corda. Ou até mesmo, caso aconteça algum acidente de carro, ele corta o cinto do carro. Também possui essa ponta, que seria utilizada para quebrar o vidro do carro ou qualquer outro tipo de vidro. Esse canivete possui 150 gramas de peso. O seu comprimento total aberto de 203 milímetros. E o comprimento de sua lâmina de 85 milímetros. Conforme eu falei, ele não é rolamentado, mas ele possui anéis de cobre, que fazem, então, que a abertura e o fechamento dele sejam também facilitados. E, por ser um aço 420, a dureza da lâmina é uma dureza bem alta. Em torno de 52 a 54, o Roque é o C. Então, é um canivete muito completo. E pelo preço que essa linha será vendida, tenho certeza que essa linha será um grande sucesso, um maior custo-benefício aí do mercado. Nosso próximo modelo é o modelo Sucuri, que tem o código F121-2. Olha aqui no detalhe. É um canivete um pouco mais robusto que o anterior. Ele tem um pouco mais de peso. Também não possui folga nenhuma na lâmina. Possui aqui a marcação da Rossi. O modo de abertura dele é apenas o thumb stud. Ele não possui o flipper aqui atrás. Porém, possui ranhuras bem salientes aqui atrás. Então, ele dá uma pegada um pouco mais confortável, um pouco mais firme que o outro. O sistema de tratamento dele também é o liner lock. Possui o clipe para bolso aqui na parte de trás também. Lembrando que também é aço 420. A dureza é a mesma, entre 52 e 54 Roque é o C. Ele não é rolamentado, porém possui os anéis de cobre aqui para fazer a abertura e o fechamento da lâmina. E é um canivete bem robusto, como eu falei. É um canivete um pouco mais pesado, de 160 gramas. Aberto ele é um pouco maior que o outro, tem 210 milímetros de comprimento. E a lâmina sozinha tem 90 milímetros. Também, um baita de um modelo. Não possui aqui aquelas outras funcionalidades. Mas nem todo mundo gosta de ter aquelas funcionalidades. É um canivete um pouco mais clean, mas mais robusto do que o outro. Isso pode ter certeza. Outra coisa muito interessante de observar em todos os canivetes é a centralização da lâmina. Você pode ver que a lâmina é muito bem centralizada no canivete. E isso é um grande indicador de qualidade. Porque assim não vai estar raspando em um dos cantos. Não vai estar desgastando sem necessidade nenhuma. Vamos agora então para o canivete Vibora. Tá bom? É um canivete um pouco mais peculiar, que nem o primeiro. Ele tem esse visual vazado aqui no cabo. E possui detalhes em dourado. O sistema de abertura dele não é thumb stud e nem o flipper aqui atrás. Ele é o thumb hole, que o pessoal chama. Então, a partir desse furo aqui, você vai colocar o seu dedão. E abrir o canivete. Olha só que belezinha de lâmina. Ele é um canivete um pouco mais fino, um pouco menor. Ele é um pouco mais slim. Então, ele vai ficar no seu bolso sem incomodar tanto, digamos assim. Ele também possui uma lâmina muito bem fixa. Não tem nada, nada, nada de folga. Possui aqui também o clip para colocar no bolso. Aqui ele também tem uma parte para colocar algum tipo de cordão, caso queira. Isso é interessante também. E é um canivete, como eu falei, que segue o mesmo padrão dos outros. Aço 420. A dureza também é a mesma. A parte de afiação também é a mesma. Tem esse acabamento em preto fosco. Tem uma durabilidade muito boa, não só em questões de fio, mas também resistência e corrosão. Como eu falei, ele é um canivete um pouco menor. Ele possui 193 milímetros de comprimento total, aberto. E somente a lâmina possui 75 milímetros. E o peso é um pouco mais leve. Apenas 100 gramas de peso. Então, é um canivete que vai um pouco mais portátil, digamos assim, no dia a dia. Não vai incomodar tanto. Olha só também a centralização dele. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Nesse caso aqui, a movimentação dele é feita por anéis de teflon. Tá bom que ficam aqui pressionando a lâmina e fazem com que a abertura dele seja bem tranquila de ser feita. Até mesmo com uma mão só. Aqui nós temos nosso canivete jiboia. Que é um canivete estilo carambite, digamos assim. Também possui esse termo de travamento liner lock aqui no meio. Olha só que bonitinho que ele fica bem compacto também. Isso aqui serve pra tu colocar o dedo. Principalmente quando ele tá aberto. Então tu consegue ter uma pegada melhor, um pouco mais firme nele. Eu gostei muito dessa lâmina bem curvada. Pra abrir caixas, deve ser muito bom esse canivete. Certamente vou estar utilizando ele no meu dia a dia. No sistema de abertura dele, ele possui duas funções. Que é a flipper, aqui atrás. E também a thumb stud. A dos dois lados. O ácido, conforme eu falei, como todos os outros canivetes e faca é o 420. Entre 5D4 e 5D2. Rock El C de dureza. Ele possui de peso 127 gramas. Então ele é um canivete relativamente mais leve do que os outros. Também não possui folga nenhuma aqui na lâmina. O que é muito legal. A lâmina dele também é extremamente centralizada. Isso é bem importante. Possui aqui no sistema de abertura anéis de teflon. Que deixa uma abertura bem leve. Tá bom não tão leve quanto o rolamento. Mas possui uma abertura relativamente leve. Além de também deixar ele sem nenhuma folga. O que é muito importante. Ele aberto tem 187 milímetros de comprimento. E apenas a lâmina 70 milímetros de comprimento. Esse aqui sem dúvida é por enquanto o meu canivete favorito de toda a coleção. Tá bom? Gostei muito, muito, muito dele mesmo. Principalmente conforme eu falei para abertura de caixas e tal. Acho que vai ser muito legal. Passando agora para o nosso primeiro canivete com o cabo em madeira. Esse aqui é o canivete Cascavel. Tá bom? O código dele é o F310. É um canivete muito bem construído. Olha só mais uma vez aqui. A centralização da lâmina. Muito bonito também. O sistema de abertura dele é o Thumb Stub. Tem dos dois lados. Possui aqui o Clip. Aço Inox 420. Conforme todos os outros. A marcação dele ficou muito bonita também. Eu gostei muito desse canivete. Ele tem um aspecto muito bonito. A própria lâmina sendo escovada dessa maneira. Eu prefiro em relação aos outros que tem a lâmina com acabamento preto acetinado. Eu gosto muito dessa lâmina escovada. Esse aqui ficou muito legal mesmo. Aqui ele tem um Liner Lock também de travamento. É um canivete. Acho que é o mais leve de todos. Então ele também vai ficar no seu bolso. Não vai estar incomodando a questão de peso nem nada. O peso dele total é de 90 gramas. O comprimento dele aberto é de 195 milímetros. E a lâmina possui um comprimento de 90 milímetros. Ela tem uma lâmina relativamente grande. Mas ele tem uma pegada bem boa também. Poderia ter algum tipo de ranhura aqui atrás. Mas ele não possui. Porém acaba não atrapalhando muito. Dependendo do uso. Eu gostei bastante dele. O lâmina é muito, muito bem preso também. Sem nenhuma folga. Os anéis ali que fazem a movimentação dele também são de teflon. Então ele tem uma movimentação bem tranquila. Gostei bastante. Também um dos meus canivetes preferidos. Acho que aqueles que tem o cabo de madeira é o meu preferido. Esse aqui. Por ele ser bem compacto, bem afiado e tudo mais. O nosso próximo canivete aqui da lista é esse aqui. O canivete jararaca. Como vocês já puderam perceber. Todos os nossos canivetes tem nomes de cobras. É um canivete um pouco mais parrudo. É um canivete um pouco mais robusto. Pode ver pelo tamanho dele. A lâmina dele também. Nenhum tipo de folga. Os anéis que fazem a abertura e fechamento são de teflon também. Possui aqui o liner lock como travamento. E o sistema de abertura é o thumb stud. Olha só esse aqui. Muito, muito fácil de abrir. Possui também o clipe aqui atrás pra colocar no bolso. E conforme o nosso outro canivete. Esse aqui que se eu não me engano é a coral. Isso, o canivete coral. Ele tem essa parte pra cortar com um tipo de corda. Ou até mesmo no cinto do carro. E quebrar o vidro com essa parte aqui do cabo. Lembrando que ele é em madeira. Com o acabamento da lâmina também é aço escovado. Esse aqui é o único canivete de todos que possui essa lâmina serrilhada. Isso aqui é muito, muito bom. Pra cortes um pouco mais rápidos assim. Ou com abertura de caixas também. Isso aqui ajuda muito a cortar com mais facilidade. Essa lâmina serrada. Eu gosto muito disso aqui. Um dos canivetes que eu utilizo no meu dia a dia tem isso aqui. E é muito bom. Ajuda bastante. Ele é um canivete de 130 gramas. O seu comprimento total é de 205 milímetros. E apenas a lâmina de 85 milímetros. Canivete muito bonito. Daria pra gravar o nome aqui em laser. Ficaria legal. Pra comprar e gravar o nome da pessoa. Que ia dar de presente. Então em laser vai ficar muito bonito também. Eu gostei bastante desse canivete. Nosso último canivete é esse aqui. Canivete com visual um pouco diferente. O nome dele é o canivete Naja. O código dele é o F212. E ele possui aqui um acabamento em madeira. Mas olha aqui em cima também tem um pouquinho de aço escovado. O material da lâmina é o 420. E ele possui o sistema de abertura aqui do Thumb Hole. Não tem aqui o Flipper. Nem o Thumb Stud. Mas é o Thumb Hole. E que funciona também muito bem pra aberturas um pouco mais lentas. Com um pouco mais de precisão. Possui aqui atrás o clipe pra colocar no bolso. Daria um canivete um pouco mais pesado. Porque essa parte aqui metal também. O que proporciona pra ele ter uma firmeza muito grande. Aqui na parte da lâmina. Ele possui também anéis de teflon ali pra fazer abertura e fechamento. E o sistema Liner Lock aqui de trava de segurança da lâmina. O peso dele é de 150 gramas. Ele possui um comprimento de 206 milímetros. E apenas a lâmina de 85 milímetros. O Neivete com um visual um pouco diferente. A lâmina um pouco mais reta. Também pra abertura de caixas. Tenho certeza que vai ser bom também. Olha a centralização da lâmina dele também. Bem, bem centralizada. Muito show. E agora pra última. Mas não menos importante. A nossa querida faca Anaconda. Ou o código é o E066C. Essa faca acompanha uma bainha. Pra colocar no cinto. Se não me engano isso aqui é feito em nylon. Essa bainha aqui. Ó. Possui uma trava também. Na parte de trás ela fica muito bem presa. Tá. E essa faca também é feita num aço 420. Aço inox. Possui o cabo. Uma borracha que proporciona uma pegada muito boa também. Tá. Eu vou dizer pra vocês. Eu fiquei impressionado quando eu fiz os testes de qualidade. Né. Os testes de resistência dessa faca. Eu cortei muita coisa com ela. Tipo essas madeiras aqui. Eu bati muito com a faca. E ela resistiu muito bem. O fio dela resistiu muito bem também. Tá. Até eu vou fazer um teste aqui. É uma faca que tem uma lâmina muito, muito boa. A pegada, né. Da minha mão aqui na faca ficou muito boa. Eu tenho uma mão relativamente grande. Essa é um dos produtos que eu deixo sempre no meu carro. Eu tenho uma caminhonete. Ele volta e nem a gente quer fazer um churrasco ou alguma coisa. E falta a faca. E essa aqui é uma faca que eu nunca me deixo na mão. Então eu já deixo uma sempre no meu carro. E todas as que eu precisei dela. Ela se comportou muito bem. Conforme eu falei. As 420 notas. Vai dar uma resistência muito boa na lâmina. E também resistência corrosão. Tem um acabamento muito legal. Um acabamento muito bom mesmo essa faca. Eu tenho certeza que todo mundo que adquirir esse produto aqui. Vai estar muito, muito, muito satisfeito. Assim como os outros canivetes também. Mas essa faca aqui em especial. Tá muito legal. Lembrando, tá pessoal. Todos os produtos antes de virem aqui pra empresa. Foi trazido um mote pequeno. Pra realização de testes. E com isso a gente chegou à conclusão. Dos modelos que a gente mais queria. E tinha certeza que tem qualidade. Pra gente estar colocando o nosso nome. Agora eu vou mostrar pra vocês. Um pouco de cada um. Como é que eles cortam uma folha de papel. Vocês vão se surpreender. Por mais que eles sejam canivetes incrivelmente em conta. Eles cortam muito bem. Eles tem uma resistência de fio muito boa. Se tornando assim um baita custo-benefício. Pra ser adquirido aí. Então pessoal. Agora aqui rapidinho. Pra finalizar o vídeo. Que nem nos outros vídeos. Canivetes e fax que a gente já fez. Dos modelos que a gente já trouxe. Eu vou pegar aqui os que eu mais gostei. E vou fazer alguns cortes. Aqui numa folha A4. Esse aqui é o modelo cascavel. O modelo mais leve que a gente tem. Gostei muito dele. Vamos ver aqui como é que ele se sai. Cortou bem? Olha só. Cortou muito bem mesmo. Eu gostei muito desse modelo. Lâmina bem centralizada. Bem pequenininho. Bom. Agora eu vou tentar cortar aqui com uma carambite. Eu não sei se eu vou conseguir cortar com ela. Porque ela tem essa lâmina um pouco mais curva. Mas só ver se eu pegar com essa parte aqui. Que é um pouquinho mais reta. Deu uma ajeitadinha. Vamos ver. Ah. Até cortou. Deu uma cortadinha na mesa também. Aqui não está muito bem. É. É meio um pouquinho difícil. Com a carambite. Mas ela também corta bem. Corta muito bem na verdade. Show de bola. Então pessoal. Esse foi o review da nossa mais nova linha de canivetes Rossi. Tá. Conforme eu falei. Ele é uma linha um pouco mais em conta. Que a série Amadeu Rossi. Que a gente trouxe no ano passado. Porém. Conta com um custo-benefício. Né. Muito maior. Na minha opinião. Porque esses itens não possuem materiais tão nobres na sua confecção. E por isso a gente pode ter um valor bem mais acessível neles. Qualquer dúvida. Deixa aí na descrição. Não esqueça de dar like nesse vídeo. E também de nos seguir aí. Nas nossas redes sociais. Fechou? Um abraço aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí